A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico arboviroses referente à 26ª semana epidemiológica deste ano. De acordo com os últimos dados, dengue, zika e chikungunya apresentaram redução no número de notificações registradas em relação ao mesmo período do ano passado. Com destaque para os casos notificados de dengue que apresentaram uma redução de 80,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 5.700 notificações em 150 municípios em 2023, enquanto que em 2022 foram registrados quase 30 mil notificações em 207 municípios piauiense. Em Numa e Jatobar do Piauí estão entre os 5 municípios piauiense com maior incidência da doença durante as últimas semanas. Felizmente, o Estado não registrou óbitos por dengue em 2023. Em relação à chikungunya, o boletim mostra que o Estado apresentou uma redução de 67,6% nas notificações em relação também ao mesmo período do ano passado. São mais de 3.200 notificações em 77 municípios este ano, contra mais de 10 mil notificações em 146 municípios durante o mesmo período de 2022. Por outro lado, o Estado registrou duas mortes em Teresina. No ano passado, foram três óbitos em decorrência da chikungunya, nas cidades aqui de Picos, Jaicós e também na capital Teresina. O boletim apresenta ainda os dados sobre Zika, no qual o Estado apresentou uma redução de 81,7% das notificações, com 28 casos em 10 municípios. No mesmo período de 2022, foram 153 em 11 cidades piauiense.